Anti-LGBT, Fomíquia, também anti-machista, Laika, inclusive, além de estar desde 2018 e dos primeiros lugares no IDEB. Lá vem a banda marcial. Seu colégio, a banda marcial. Do Colégio Santa Helena, existe há 45 anos trabalhando por uma educação de qualidade no bairro de Rio Doce. Quinta etapa, Educação Infantil e Ensino Médio. Alotone, hoje trazendo a sua banda marcial para prestigiar esse ensino maravilhoso. A banda do Colégio Santa Helena é comandada pelo maestro Jorge Araújo. A mensagem do colégio é que os pais invistam na educação dos seus filhos e vejam o resultado porque a educação é a base de tudo. O Colégio Santa Helena é dirigido pela gestora Maria Helena de Almeida. A mesma agradece aos seus professores e professoras, alunos, pais que formam a grande família Santa Helena. Vamos aplaudir o Colégio Santa Helena! Já convidamos a gestora Maria Helena de Almeida. Sozinha aqui ao palco. Vamos receber as mãos aqui das autoridades. Marlos! Vamos lá. 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 Tá ali, ó, quebra-cabeças, com as palavras, vai chegar aqui a...